Vê a teoria do Tiff? Já vejo. Não trouxe outra cara, né? Mas isso aqui, meu irmão... Vou olhar daqui, ó. Vocês estão vendo o que eu estou vendo aqui? Não é possível. É isso aqui mesmo? Agora eu estou preocupada com uma coisa. Quem é que vai levar essa bala? Dourada em uma munição. Dourada em uma munição. Corte a raiz. Uma bala. Ah, como uma bala cortar a raiz? Caralho! 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 Irmão, é pedir demais roubar a motoca do cara que acabou de morrer aqui? Ou talvez eu também tomaria essa bala? Caralho! Caralho!